No Rio de Janeiro, o filho de um jornalista argentino prestou depoimento hoje, segundo dia de audiência pública. O diretor de cinema argentino, Andrés Rabeger, prestou depoimento à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Ele é filho do jornalista argentino Norberto Rabeger, que desapareceu em 1978, depois de desembarcar com o nome falso no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. Ele foi capturado por três agentes do governo argentino, que estavam no Brasil. Norberto era jornalista e lutava contra a ditadura na Argentina. Na época, ele tinha feito várias denúncias e violações contra os direitos humanos. O filho do jornalista diz que ele e a mãe tiveram que viver exilados no México durante sete anos por causa da repressão do regime militar. O último encontro com o pai foi no aeroporto, pouco antes de Norberto embarcar para o Brasil. Andrés falou que o desaparecimento do pai no Rio de Janeiro é mais uma prova de que os governos ditatoriais da América do Sul trabalharam em conjunto durante a chamada Operação Condor. Pelo menos 12 militantes do Chile, da Argentina e do Uruguai desapareceram no Rio de Janeiro durante a ditadura militar. Todos os casos estão sendo investigados pela Comissão Estadual da Verdade, que trabalha em parceria com órgãos de outros países da América do Sul. Com essa audiência pública aqui e com a abertura dessa linha de investigação, nós estamos colaborando também com o Estado argentino. Nós vamos entregar hoje aqui a Consul um documento da Aeronáutica, que mostra que as forças de segurança brasileira monitoravam os montoneiros, por exemplo, e prestavam informações à ditadura argentina. Os montoneiros eram um grupo político e militar que lutavam contra a ditadura na Argentina. Os integrantes foram perseguidos em outros países, como foi o caso do jornalista Norberto Rabeja, que desapareceu aqui no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.